Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal A Vida na Roça, tá meus amigos? Meus amigos, hoje o vídeo é, vou falar sobre a adubação que eu vou estar aplicando hoje, tá? Vou fazer duas adubações hoje, é uma via foliar e uma para o crescimento do fruto, tá? Do nosso pepino. A adubação foliar vai ser para o desenvolvimento das plantas, né? Como você percebe, já está com um bom pegamento de folha, né? A melancia já está enramando, tá meus amigos? O milho bem desenvolvido, tá? Só lembrando, essa parte aqui é uma parte bem mais velha E essa ali é outra partezinha que eu plantei uma semana de diferença, tá? Então meus amigos, os adubos já estão ali, vou estar mostrando para vocês Acompanhe o vídeo do começo ao final Não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá? Deixe seu joinha Seu comentário também é muito importante para nós, tá? Quando nós está tirando alguma dúvida aí, para quem não tem meu WhatsApp, tá? Só lembrando também, se quiser meu WhatsApp é só pedir Tá disponível, né? E tá aí, meus amigos, a melancia está desenvolvendo Graças a Deus, hoje vai ter uma aplicação via foliar nela, né? Mas como você percebe, ó, tá limpa de praga, né? Já soltando aí suas primeiras ramas, né? E tá igual a melancia Só lembrando aquela parte da sombra lá É que deu uma atrasadazinha, mas não é problema, né, meus amigos? Também não pode querer tudo demais, né? E tá aí, ó, tá todo enramando a melancia, ó, de uma ponta a outra Graças a Deus, né? E vou estar mostrando para vocês ali A nossa adubação Só lembrando De mandar um abraço aí para o nosso amigo Isaías Lá em Brasília, né? Quero mandar também um abraço Para o nosso amigo Fábio Lá em Pernambuco E todos os inscritos, né, meus amigos? No próximo vídeo eu vou Eu vou estar pegando aí o nome Dos nossos amigos aí, tá? Principalmente dos colegas do WhatsApp Para estar mandando um alô aí E um abraço para todo mundo, né? Só tenho a agradecer a Deus, né? Como você percebe, até o milho O milho tá bonito, show de bola Vou mostrar para vocês Essa vai ser a segunda aplicação É, do Adubo para crescimento de frutos, né, meus amigos? O nosso pepino tá Com 33 dias De transplante, meus amigos, ó Provavelmente Com 45 dias Nós já estamos fazendo a colheita dele, né, ó, meus amigos? Hoje vai ser a segunda aplicação Do adubo para crescimento de frutos, tá? Só lembrando para vocês Tá todo igual, meus amigos Graças a Deus, ó Você sabendo trabalhar direitinho Pegando as dicas certinhas Aí você vai ter uma produção de pepino aí Daquele jeito, viu, meus amigos? Pode começar com pouco pé, meus amigos Não é obrigado você estar plantando aí Dois, cinco mil, dez mil pés de pepino Não, você entra com um pouquinho assim mesmo, ó Para iniciante, ó Essa média, de quinhentos a mil pés Para quem vai iniciar Tá ok? Hoje, tá aqui, já feita aqui As adubação, tá? Essa daqui Ela vai via Gotejo, tá? Na fértil E essa aqui vai Polverização, tá? Esse aqui é o adubo foliar Tá ok? E vou estar mostrando para vocês, ó É a segunda aplicação dele hoje, tá? Como você percebeu ali As frutas já estão crescendo Com 33 dias de transplante Vai ser O sulfato de potássio, tá, meus amigos? Que eu vou estar utilizando Um quilo para mil plantas, tá? Tanto faz ser pimentão Pimentinha, maracujá Tomate Um quilo para mil plantas, tá, meus amigos? Você vai estar utilizando Via Gotejo, tá? Na festigação, tá aí, ó Já está diluído ali Já já eu faço a aplicação Ainda é cedo, né? Mas já já estou fazendo a aplicação E os foliar que eu estou utilizando, meus amigos É o mesmo da tomate, tá, ó É esse aqui, ó É o Top Gold 30 ml para 20 litros de água E também estou utilizando esse aqui Se você encontrar na sua região 30 ml Para 20 litros de água Esses dois aqui, meus amigos São Top, né? Desde 2018 Que eu trabalho com Principalmente esse aqui, tá? Eu trabalho com essa marca aqui Cara, ele vem dando resultado Graças a Deus Como você percebe Hoje é a terceira aplicação Desses aqui, tá? Hoje é a terceira aplicação E esse aqui é a segunda aplicação Para crescimento de fruta Esse aqui, tá? Esses aqui, meus amigos É para desenvolvimento da planta, tá? A planta que Não está conseguindo Pegar o nutriente Pela raiz Esses aqui Eles já vão diretamente Na planta, tá? Você vai estar Fazendo a aplicação Foliar, tá? Tudo na bomba Para estar Aplicando, tá? Ok? Para quem gostou do vídeo Deixa seu joinha Não se esqueça do joinha, tá? Meus amigos Tem muita visualização Mas Não sei o que que acontece Não querem deixar o joinha, né? Aí a gente desanima até um pouco, né? Pensa até em parar de gravar vídeo, né? A gente vê Tem 500 visualizações E 50 joinha, né? O que que está acontecendo? Pois é, meus amigos E quem está gostando Já sabe Deixa o joinha Tchau, tchau a todos E até o próximo vídeo